A torcida tem muito carinho, mas quando você saiu daqui, você acabou saindo meio brigado, né Diego? Não, não foi com a torcida, foi com aquele treinador, com o Conte, foi com ele, não foi com a torcida. Eu e a torcida, nós tínhamos uma relação muito bem, saí campeão, né? Foi no ano que a gente ganhou a segunda liga, foi a situação que ele não contava comigo e não tinha como ficar aqui. Então, é tanto que recebi esse carinho hoje, a demonstração que eu não saí brigado, saí daqui, como tinha que sair, não foi uma questão minha, foi uma questão do treinador nesse momento e isso demonstrou hoje, né, que a torcida comigo sempre esteve ao meu lado, sempre esteve esse carinho.